Boa noite a todos, aqui é a professora Fernanda. Hoje é o nosso primeiro dia do curso preparatório para o concurso público da Prefeitura de Osasco. São para os cargos cozinheira, servente, zelador, inspetor e oficial. Neste primeiro momento, devido a bibliografia do concurso, todos os cargos estão reunidos no mesmo grupo. Vai chegar o momento, vocês vão receber o cronograma, vai chegar o momento que os grupos vão ter que separar por conta do conteúdo que é para estudar. Mas neste primeiro momento, o que eu vou explicar servirá para todos os cargos. E daí depois vocês vão se separar conforme a gente for enviando o cronograma para cada cargo. Vamos lá? Hoje nós vamos iniciar com uma parte de interpretação de texto, que todas as provas começam com interpretação de texto. Então nós vamos ter interpretação de texto e uma parte da gramática, da ortografia. A gente vai ter uma parte de sinônimos que cai bastante em concurso público e uma parte de antônimos também que cai em concurso público. Então assim, apesar de ter o cronograma, vai ter dias que vão ter mais conteúdos que a gente vai conseguir treinar mais, vai ter dias que vão ter menos. Tudo vai depender do tipo de conteúdo que está sendo dado. Tem conteúdo que é mais fácil, tem conteúdo que é mais difícil, tá? E eu peço para vocês interagirem, tá? Quando a gente for começar os treinos, seja simulado, as provas anteriores, independente, é bom vocês interagirem. De que forma? Eu vou perguntando para vocês. Qual a alternativa vocês acham que é a correta? Isso depois que eu treinar, deixar vocês afiadinho, como achar a resposta certa e tal. E o legal é vocês interagirem sem ter medo de errar. Ah, eu acho que é a B por isso. Ah, não, eu acho que é a D. Ah, eu concordo com ela, eu discordo. Ah, para a gente poder interagir. Isso nos ajuda muito nas provas, tá? Vamos lá? Iniciando então aí. Aí. CFD, que é o Centro de Formação Docente, quem oferece o curso preparatório para vocês, que vão prestar o concurso para Osasco. Então, hoje nós teremos a parte de português. Então, são vários dias, conforme o cronograma que vocês vão receber, são vários dias que vocês terão português. Depois vai mesclar com a matemática, né? A gente vai mesclando com a matemática. Vai ter dias que vocês terão aula ao vivo. Vai ter dias que vocês terão aula gravada. Só a gravação e não o ao vivo, tá? Tudo vai depender do decorrer do curso, tá? Porque tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm menos dificuldade. E por conta do conteúdo que algumas coisas são diferentes mesmo, tá? Então, quanto mais treinar, lembrando que a prova é em agosto, então vocês têm que estar afiados para fazer essa prova, né? Então, se for acrescentada uma carga horária e tal, não adianta reclamar, porque é necessário, tá? Por enquanto é 40 horas para cozinheiro e servente exilador e 60 para inspetorio oficial, por conta da legislação deles. Ok? Vamos lá? Vamos iniciar, então. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, né? Não tem como vocês levantarem a mão igual na escola, né? Porque agora eu não consigo ver vocês, eu só consigo ver a tela do computador do que eu vou explicar. Vocês até conseguem ver a tela e me ver falando também, mas eu não consigo ver vocês, ok? Mas qualquer dúvida aí, não estiverem ouvindo, né? Vocês me avisem, tá bom? Ah, professora, eu não estou conseguindo ouvir, meu áudio está ruim, eu paro e a gente verifica. Certo? Vamos lá. Todos me ouvem? Posso começar? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. Bom, nós vamos ter na aula de hoje uma parte de interpretação de texto, uma de sinônimo e uma de antônimo, tá? Vamos lá, vamos começar. Vamos iniciar aí com sinônimo. A gente vai deixar interpretação de texto por último, porque a gente vai fazer direto, treinar prova também, tá? A gente já vai, já começa o primeiro dia para assustar vocês, no bom sentido, né? Para dar um chacoalhão em vocês, primeiro dia a gente já começa tendo contato com a prova, porque é isso que vai fazer vocês passarem no concurso, tá? Não adianta só teoria, teoria e não praticar, ok? Vamos iniciar aí com sinônimos, tá? Alguns sabem, outros não sabem, vão relembrar esse conteúdo ou vão aprender agora, não importa, tá? O que é o sinônimo? O próprio nome diz, sinônimo vem de semelhante, de parecido, tá? Ou seja, sinônimo é a palavra que tem o mesmo significado de outra, tá? Ou seja, são sinônimos. Por exemplo, quando eu falo assim para você, ó, casa. Ah, me falem sinônimos de casa. Então, casa pode ser sinônimo lar, habitação, moradia, ou seja, é uma palavra que pode ter, pode significar a mesma coisa, né? Então, quando eu falo casa, lar, habitação, moradia, estou me referindo a mesma coisa no caso, tá? Então, o sinônimo, ele faz parte da classe gramatical do português, o sinônimo. Possui significados idênticos ou muito próximos. Agora, uma palavra, né, que é sinônimo, ela também pode ser substituída por outra sem perder o sentido. Então, por exemplo, se eu falo assim, a casa é bonita. E daí eles pedem para vocês trocarem a palavra casa por outro sinônimo, sem perder o sentido. Daí vocês vão lá e escolhem o que pode trocar. Então, por exemplo, a casa é bonita, a moradia é bonita. Trocou, mas não perdeu o sentido. Ah, eu poderia falar o lar? Poderia, só teria que mudar o artigo também para ficar certo, né? Então, a casa é bonita, por exemplo. O lar é bonito. A moradia é bonita. A habitação é bonita, certo? Então, principalmente eles usam na hora da redação para não ficar repetindo palavras. Mas, enfim, no caso de vocês não vai ter redação. Então, sinônimo significa a mesma coisa. É uma das coisas que caem no concurso. Eles pedem para vocês trocar aquela palavra por uma que seja sinônimo a outra. Então, aí eles colocam as alternativas e vocês têm que escolher uma que tenha o mesmo sentido. Vamos a alguns exemplos aqui. Vamos lá. Bom, quando eu falo, por exemplo, adversidade, é a mesma coisa que eu dizer problema. Tem o mesmo significado. Adversidade e problema é o mesmo significado. Por isso é sinônimo. Vejam, alfabeto e abecedário. Tanto faz eu falar alfabeto como eu falar abecedário, porque o significado é o mesmo. Ancião e idoso é o mesmo significado. Eu posso falar ancião e posso falar idoso, tanto faz. Eu posso falar apresentar e expor tem o mesmo significado. Bonito, belo, belo, bonito é a mesma coisa. Bruxa, feiticeira são sinônimos. Carro, automóvel, mesmo significado. Casa, lar, também. Posso falar cão e posso falar cachorro. O mesmo significado. Contraveneno e antídoto são sinônimos. Nós conhecemos mais o antídoto. Mas contraveneno é o mesmo significado. A palavra diálogo. A gente conhece, né? Diálogo e conversar. Tem o sinônimo de coloque que muita gente não utiliza. A gente não utiliza essa palavra. Ela vai, coloque com a outra pessoa. Ela fala diálogo, não é conversar com a outra pessoa. Encontrar é a mesma coisa que achar. Enxergar e ver é a mesma coisa. Extinguir e abolir, ou seja, acabar, é a mesma coisa. Gostar, estimar, adorar, mesmo significado. Importante, relevante, mesmo significado. Longe, distante, mesmo significado. Oposição e antídoto são sinônimos. Perguntar é a mesma coisa que questionar, são sinônimos. Saboroso, delicioso, mesmo significado. Transformação, metamorfose, mesmo significado. Então, aqui, vocês têm alguns exemplos, né? São vários exemplos. Mas, para vocês entenderem que sinônimo, vocês vão lembrar, sinônimo, começa com a letra S. Sinônimo. Significa semelhante, parecido, mesmo significado, mesmo sentido. Às vezes, na prova de concurso, gente, Às vezes, na prova de concurso, ao invés deles falarem assim, Encontre o sinônimo da palavra, eles não falam. Às vezes, eles falam assim, vocês vão ver na prova. Encontre a palavra que substitui sem perder o sentido. Significa sinônimo. Quando eu substituo uma palavra por outra, sem perder o sentido, significa que é sinônimo, porque tem o mesmo significado. Tá? Lembra disso. Sinônimo. Tudo conhece. Sinônimo. Semelhante. Sentido. Significado. Certo? Vamos lá. Vocês podem perguntar a hora que for, tá, gente? Fiquem à vontade aí. Vamos fazer este exercício aqui. Sobre o sinônimo. Veja. A única alternativa que não apresenta a palavra sinônimo. Você tá vendo o não? O não é uma pegadinha de concurso. Você tá acostumado, né, quando eles falam assim, A única alternativa que apresenta. Mas daí não presta atenção no não ou não presta atenção no exceto. A palavra exceto e não é a mesma coisa. Tá? Ou seja, neste exercício eles estão pedindo Que todas as palavras são sinônimas. Menos uma que não é sinônima a outra. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. Então, o que eles querem saber? Letra A. Se percurso e trajeto são sinônimos. Na B. Se despenhadeira e precipício são sinônimos. C. Se carinho e desafeto é sinônimo. D. Se caudaloso e abundante, né, em água, ou só abundante, é sinônimo. É isso que eles querem saber. Né? Todas têm sinônimos, porém, tem uma alternativa que não é sinônimo uma palavra da outra. Pra ser sinônimo tem que ter o mesmo significado. Tá? Por exemplo, olha, veja, eu falo assim, ó, não dê a resposta ainda aí, tá? Quem for falar no áudio não fale ainda, tá? Por exemplo, eu falo assim, o percurso é longo. Aí eu falo, vou trocar a palavra percurso. O trajeto é longo. Será que percurso e trajeto, não é pra falar, tá, gente? É só pra pensar, tá bom? Eu falo, o percurso é longo. E eu falo, o trajeto é longo. É o mesmo sentido? Tem o mesmo significado? Vai guardando aí na cabeça de vocês. B. Eu falo assim, Aí eu falo, o animal caiu no precipício ou no despenhadeiro. Tem o mesmo significado? C. Eu falo assim, Ela tem um carinho por você. E eu falo, Ela tem um desafeto por você. Carinho e desafeto são sinônimos? D. Eu falo, O rio é caudaloso. E eu falo, O rio é abundante em água. São sinônimos? Então, O exercício está pedindo aqui, Uma alternativa, Todas são sinônimas. Só uma alternativa, Que as palavras não são sinônimo uma da outra. E é essa que a gente tem que descobrir. Então, vocês vão pensar aí, E o que vocês vão fazer? Vão interagindo. De que forma? Vocês vão interagir, Vocês podem interagir no grupo, Do WhatsApp. Vocês podem interagir no chat, Aí no chat, Vocês colocarem qual alternativa que vocês acham que é a correta. Ou, Vocês podem interagir falando no áudio aí. Tá? Abre o áudio e fala, Professora, Eu acho que a alternativa correta é a letra A, A B, A C ou A B. Certo? Isso é importante. Essa interação é importante. Não importa se errar. Deu pra entender? Aqui é um treino. Tá? Professora, Eu acho que é a C. Acha que é a C? Quem mais aí gostaria de falar? Qual que acha que é? Eu acho que é a C também. Acha que é a C? Eu acho que é a C também. É a C. É a C. É a C diferente, eu acho. Oi? Eu acho que é a C também. O rapaz falou alguma coisa aí. Quem era que estava falando? Teve um rapaz que falou. Marcelo. Oi? É o Marcelo? Professora, Eu acho que é a C também. A Vera está falando. Marcelo, fala o que você tinha, você não concluiu o que você estava falando. Eu acho que carinho e desafeto é diferente, porque, na minha opinião, desafeto é quando a pessoa não gosta, sabe? Eu não acho que é assim. E carinho, mais carinhosa, ela é mais, sabe? Isso, exatamente, tá certo? Bom, gente, vamos lá. A alternativa, vocês estão vendo? É questão de não já ir dando a, colocando no dia da prova, vocês não vão colocar a alternativa já. Vocês têm que refletir primeiro, para depois escolher uma alternativa. A alternativa correta aí é a letra C. Muito bem, por quê? Carinho é uma coisa, desafeto é outra. Desafeto é você não gostar da pessoa, você não tem carinho nenhum pela pessoa. Agora, se fosse assim, ó, carinho e afeto, afeto, sim. Mas aí não tá afeto, aí tá desafeto. Deu pra entender? Então, a alternativa correta é a letra C. Todas, todas as alternativas são sinônimas uma da outra, menos a letra C. Tá? Um não aqui, ó, menos, tá? Menos a letra C. Muito bem, vocês já começaram bem no raciocínio. Vamos lá, continuando. Vamos ver essa? O termo amparado, né? Quando, vamos supor, a pessoa está amparada, né? Ele foi amparado. Qual é? Aí eles estão pedindo assim, ó. O termo amparado pode ser substituído, sem alteração de sentido. Toda vez que na prova de concurso eles colocam sem alteração de sentido, significa que eles estão pedindo um sinônimo. Ou seja, uma palavra que seja sinônimo a outra para não perder o sentido, certo? Então, nós vamos encontrar qual é, no caso aí, o sinônimo, a palavra sinônimo de amparado. Ou seja, tem o mesmo significado de amparado. Qual que vocês acham que tem o mesmo sentido de amparado? Ele foi amparado. Ele foi amparado. Letra D. Letra D. Letra D. Letra D. Deparado. Então, ele está apoiado, ele está direcionado. Muito bem. Letra D também. Letra D, vocês acham? Deixa eu... Eu sempre tenho que dar um pedido para o pessoal poder pensar ou fazer ou escrever, né? Se não... Muito bem. Deixa eu ver se alguém está colocando alguma coisa no grupo aqui, não. Então, a alternativa correta, realmente, gente, é a letra D de dado, apoiado. Ele foi amparado. Ele foi apoiado. Então, amparado e apoiado é o mesmo significado, o mesmo sentido. Tá bom? Continuando. Vamos lá. Agora, até aqui, ó, vocês viram sinônimo. Sinônimo significa a mesma coisa, o mesmo significado, certo? Agora, nós vamos ver o contrário dele, que é chamado de antônimo. Sinônimo é igual. Antônimo é ao contrário, tá? Lembra lá que a gente viu do carinho e desafeto, né? Se eles tivessem pedido antônimo, né? Sentido contrário, legal. Aqui, o antônimo significa o oposto, o contrário do sentido. Sinônimo é o igual. E o antônimo é o contrário. O contrário do que eu digo, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, ah, o contrário de caro, barato. O contrário de claro, escuro. Então, esse contrário é chamado de antônimo. Ou seja, o antônimo não significa a mesma coisa, e sim o contrário, certo? Antônimo, tá? O oposto, o contrário. Ó, claro, escuro, dia, noite, bondade, maldade, bonito, feio, limpo, sujo, correto, errado ou incorreto, largo, estreito, alto, baixo. Viram? É o contrário. Vamos ver mais. Olha lá. Ó, aberto, qual é o contrário? Fechado, alto, baixo, amor, ódio, ativo, inativo, bem, mal com L. Ah, foi bom eu já colocar esse. Bom, mal com U. Ó, gente, vamos prestar atenção no bem e no mal aí. E bom e mal. Nós temos mal com U e mal com L. Não podemos esquecer, tá? O mal com U, né? Nós falamos que é um adjetivo, tá? Vocês vão lembrar do lobo mal. O lobo mal se escreve com U. Lobo mal. Lobo bom. Lobo mal com U. Este mal com L, vocês vão lembrar de hospital. Eu só utilizo mal com L quando vocês vão lembrar da palavra hospital, que termina com AL também, tá? Por exemplo, ela está passando bem. Ela está passando mal. Mal, é o estado que a pessoa está, né? Mal com L. Então, o mal com U é de caráter, de característica, de pessoa ruim, tá? O mal com L é o estado que a pessoa se encontra. Ela está bem, ela está mal com L, tá? Não vamos esquecer. Então, o contrário de bem é o mal com L. O contrário de bom é o mal com U, tá bom? Mais. Adequado, inadequado. Pesado, leve. Presente, ausente. Ao contrário, ó. Progredir, regredir. Progredir é pra cima, regredir é pra baixo. Sair, entrar. Seco, molhado. Soberba, né? Quase a gente não usa. Soberba é o contrário de humildade. Então, quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa é tão soberba, significa que ela não tem humildade nenhuma, é o contrário, tá? Sozinho, acompanhar. Então, assim, gente. No concurso, eles, depois da interpretação de texto, eles já entram com sinônimo e antônimo, tá? Então, vocês não podem confundir as duas coisas. Mas, no próprio enunciado, não tem como confundir. Porque o próprio enunciado da questão, que é a pergunta da prova, já vai ficar claro o que eles querem, tá? É só prestar atenção. Mas, a gente vai treinar bastante pra isso. Fiquem tranquilos. Tem muita prova pra gente treinar. Vamos lá. São pares antônimos as palavras de todas as alternativas. Exceto... Exceto significa não. Ou seja, eles estão dizendo que em todas as alternativas são pares. As duas palavras são antônimos, uma da outra. É o contrário, uma da outra. Mas, tem uma alternativa que quer dizer a mesma coisa. Se quer dizer a mesma coisa, significa que não é antônimo, não é o contrário. Tá? Vamos analisar. Então, ó. Analisa. Não fala ainda, não. Só vai analisando aí. Quando eu falo letra A, abandonar, é o contrário de amparar. O amparo, o abandono. B, construir, é o contrário de demolir. C, entusiasmo, é o contrário de indiferença. D, alegria, é o contrário de felicidade. Tá? Então, aí, todos são antônimos. Mas, tem uma alternativa que não é antônimo. Ou seja, não é o contrário, uma da outra. Quando não é antônimo, é sinônimo e vice-versa. Tá? Então, vamos ver aí. Agora sim, vocês podem ir falando qual que vocês acham que é. Eu acho que é a letra C. Eu acho que é a D. É a D. É a mesma coisa. Alegria e felicidade, é a mesma coisa. Alegria e a tristeza, no caso, né? Eu acho que é a D. Tá, vamos pensando aí. Tem uns que acham que é a C. Eu acho que é a D. A letra D. É a D, que é a mesma significativa. Tem a ajuda que tem o mesmo significado. Deixa eu ver se mais alguém... Tá, vamos lá. A alternativa correta aí, que eles estão pedindo por conta desse exceto, né? O que não é. É a letra D de dado. A alegria é a mesma coisa de felicidade. A pessoa está alegre, ela está contente, ela está feliz. E no caso, seria o sinônimo, né, Fernando? Oi? Nesse caso aí, seria o sinônimo, né? Isso. Aqui no caso, alegria e felicidade são sinônimos, tem o mesmo sentido. Se são sinônimos, não podem ser antônimos, que é o contrário, tá? Então, na letra A, é o contrário, são sinônimos. Abandonar é o contrário de amparar. Construir é o contrário de demolir. Entusiasmo é o contrário de indiferença, tá? Então, por exemplo, Ah, estou entusiasmado com você. Aí eu falo assim, Ah, eu estou indiferente com você. É o contrário, né? Então, entusiasmado, eu estou entusiasmado, trago você pra cá, não sei o quê. É a mesma coisa de falar, é o contrário de eu falar assim, indiferente. Pra mim, tanto faz essa pessoa. É o contrário, né? Agora, alegria e felicidade, né? É a mesma coisa. Então, aí no caso de alegria e felicidade, seria sinônimo e não antônimo. Então, nós encontramos a alternativa correta que eles estão pedindo. É a letra B de Dado, certo? Vamos lá, continuando. Agora, nós vamos ver um pouquinho de interpretação de texto aqui, tá? Depois eu vou abrir, depois do intervalinho de 10 minutos, eu abro a prova, que daí vocês vão ter acesso direto na pergunta da prova, tá? Não se assustem, eu dei esses exercícios pra vocês já irem se acostumando. Aí, às vezes, quando eu falo assim, o exercício daqui, o exercício da prova, dá no mesmo, tá? Mas quando eu abro a prova, as pessoas ficam, ai meu Deus, né? Mas já vai se acostumando, ok? Vamos lá. Porque a prova é pra eu mostrar pra vocês como vocês vão encontrar a alternativa correta. Então, tem que ser pela prova. Vamos lá. Vamos lá. Interpretação de texto. Aqui, eu tenho o texto, eu vou ler pra vocês, ok? Vocês só vão acompanhando a leitura. Mas, conforme eu vou lendo, vocês vão ter que ir já pensando na interpretação. Entender o texto. O que é a interpretação? Estou bebendo uma agulha aqui. O que é a interpretação? É eu entender o que o texto quer passar. Isso é interpretar um texto, tá? Eu saber o que o texto quer passar, pra eu poder responder corretamente as questões que me perguntarem, tá? Então, sempre no texto de vocês, da prova de vocês, ou vai vir um texto conto, ou vai vir um texto de uma notícia de jornal, ou vai vir uma fábula, uma história fábula, ou vai vir um poema, ou aquela charge, aquelas tirinhas, né? Os quadrinhos. Então, cada prova eles fazem de um jeito, mas eles colocam, normalmente, em cada prova, dois tipos de texto pra interpretar. Então, vamos ver esse, tá? Eu não lembro qual prova que foi desse, mas tudo bem. Vamos lá. Interpretação de texto. As duas cabras, mas foi o Unesp, tá? As duas cabras. Duas cabras brincavam alegremente sobre as pedras. Na parte mais elevada de um vale montanhoso. Ocorre que se encontravam separadas uma da outra, por um abismo, em cujo fundo corria um caudaloso rio que descia das montanhas. O tronco de uma árvore caída era o único e estreito meio de cruzar de um lado para o outro do despenhadeiro. E nem mesmo dois pequenos esquilos eram capazes de cruzá-lo ao mesmo tempo com segurança. Aquele estreito e precário caminho era capaz de amedrontar mesmo o mais bravo dos pretendentes à travessia, exceto aquelas cabras. Mas o orgulho de cada uma delas não permitiria que uma permanecesse diante da outra, né? A briga entre as cabras. Sem que isso não representasse uma afronta aos seus domínios, mesmo estando separadas pela funda garganta. Então, resolveram, ao mesmo tempo, atravessarem o estreito caminho. Para então... Opa! Ah tá, é continuação. Depois eu arrumo. Para então... Estreito caminho. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui e tem uma palavrinha a mais. Para atravessarem o estreito caminho. Continuando. Aí, as duas querendo passar ao mesmo tempo, né? Só tinha aquele caminho curtinho para passar, estreitinho, mas elas queriam passar as duas ao mesmo tempo, para ver quem era melhor uma da outra, né? Olha lá. Então, resolveram, ao mesmo tempo, atravessarem o estreito caminho para brigarem entre si, com o propósito de decidir qual delas deveria permanecer naquele local. E no meio da travessia, as duas se encontraram e começaram a se agredir mutuamente com seus poderosos chifres. Desse modo, firmes na decisão de levar adiante o forte desejo pessoal de dominação, nenhuma das duas mostrava disposição em ceder o caminho adversário. Assim, pouco tempo depois, acabaram por cair na profunda grota, né? Lá no abismo, lá. E logo foram arrastadas pela forte correnteza do rio. É uma fábula, né? Moral da história. É melhor abrir mão do orgulho do que chamar para si a desgraça através da vaidade e teimosia. Ou seja, elas foram teimosas, elas foram vaidosas, elas deixaram que o orgulho atrapalhasse. Era mais fácil ter permitido que uma passasse depois a outra, mas elas queriam dominar, né? Elas eram adversárias, queriam ser uma melhor do que a outra. E era mais fácil ter decidido, passa você primeiro, depois eu passo. Não, mas elas quiseram competir e acabaram por cair lá e as duas foram levadas pela correnteza, ok? Este é o texto. Agora vamos ver o que eles perguntam desse texto, né? Vamos ver. Alguém quer falar alguma coisa do texto? Pode falar. Alguém tem alguma coisa para falar do texto? Não? Então vamos lá. Leia as afirmativas abaixo sobre o texto. Então quando eles colocam, leia as afirmativas abaixo, é para verificar isso aconteceu, né? Ou isso não aconteceu, ou só alguma aconteceu, se todas aconteceram. Então a gente tem, vamos fazer passo a passo. Então desde o primeiro dia, gente, eu já falo para vocês. Não queiram, no dia da prova, fazer tudo de uma vez, ler tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez, que não dá certo. Vocês têm que ir passo a passo. Analisou uma para ter certeza, aí passa para outra. Se ler tudo, vai misturar todas as espações, tá? Vamos ler passo a passo. Então vamos lá. É verdade ou é mentira essa primeira aí? Essa primeira afirmação. É verdade ou é mentira? Oi? É verdadeiro ou falso? Quem quiser abrir o áudio e falar, o que que acha? Eu acho que é falso, professora. Elas brincavam, né? Alegremente. Concordo. Elas não brincavam alegremente, você acha? Eu acho. Quem mais acha alguma coisa? Porque aqui elas brigaram, minha poeta, vem. Eu acho que é falso. É falso, a primeira. Vejam a interpretação, ó. Eu vou ler a frase de novo, vejam. Duas cabras separadas. Separadas por um abismo. Brincavam alegremente sobre as pedras. Não está dizendo que elas brincavam juntas. Está dando para entender? Na parte mais reciclada de um vale mandanhoso. Então não está dizendo que elas brincavam juntas. É, gente. Quando eu falo em interpretação de texto, por isso que eu falo. Passo a passo. Vamos fazer de pedacinho em pedacinho. Então, ó. Duas cabras separadas. Elas estavam separadas por um abismo. Brincavam alegremente, porque elas não estavam brincando juntas. Cada uma não estava. Professor, o áudio está parando. Ela não está ouvindo direito. Gente, alguém desliga o áudio, por favor. Não dá para entender, professora. Por causa do... Alguém está com o microfone ligado. Então, não está com o eco. Pessoal, está gravando. Eu peço por gentileza, desliga o áudio. Desligar o áudio, por favor. Só abre... Só abre o áudio... Quando for falar. Ok? Está estranho. Alguém está gravando a mais aí? Vai dar errado a gravação aqui, gente. Ainda continua. Não pode gravar a parte, gente. Vai dar erro na gravação aqui. Eu vou ter que parar a aula para ver quem... O Cielo está com o eco. Gente, ó... Não precisa gravar, porque a gravação da aula... Eu já vou disponibilizar para vocês depois que terminar a aula. Então, não precisa gravar duas vezes. E se estiver gravando a parte, atrapalha aqui a gravação daqui. Tá? Vamos colaborar aí. Ok? Bom, vamos lá. Então, duas cabras separadas por um abismo. Brincavam alegremente sobre as pedras. Na parte mais elevada de um vale montanhoso. Não está dizendo que elas estavam juntas. Né? Aí já está falando. Elas estavam separadas. Ok? Só que cada uma de um lado brincava, mas cada uma do seu lado. Né? Será que é verdade isso? Só para confirmar. Só para vocês verem como vocês confirmam. Aí vocês voltam aqui no texto. E olham. Olha lá. Duas cabras brincavam alegremente sobre as pedras. Na parte mais elevada de um vale montanhoso. Ocorre que se encontravam separadas. Tá? Só que nas perguntas da prova, eles não vão colocar copia e cola. É interpretação de texto. Então, aqui fala que elas brincavam, mas elas não estavam juntas. Elas estavam separadas. Então, é verdadeira essa afirmação. Tá? Então, a primeira é verdadeira. Vamos ver a segunda. Segunda frase. Quando uma olhou para a outra, decidiram atravessar ao mesmo tempo por um estreito caminho. É verdade ou é mentira conforme o texto? Quando uma cara olhou para a outra. Verdadeira. Verdadeira. Uma olhou para a outra, querendo uma ser mais do que a outra. Elas decidiram atravessar ao mesmo tempo para ver quem dominava mais. Por um estreito caminho, aconteceu o que aconteceu. Então, é verdadeira. Uma olhou para a outra e decidiu atravessar. Isso tem no texto? Tem no texto. Próxima. O orgulho das cabras era tanto que uma não conseguia ficar diante da outra, mesmo separadas pelo vale. O que vocês acham? Elas eram orgulhosas? Elas eram orgulhosas? Eram, sim. Elas eram orgulhosas. Elas conseguiam ficar uma diante da outra? Não conseguiam ficar diante uma da outra, né? Mesmo assim, elas já estavam separadas pelo vale, lá pelo abismo. Elas já estavam separadas. E mesmo elas separadas, elas não conseguiam uma olhar para a outra. Por causa do orgulho delas. Então, é verdade também. Vamos ver a próxima. No meio da travessia, as duas começaram a se agredir com os seus chifres. É verdade? É verdade? Quando elas... Não deu para uma passar e a outra passar. Elas passaram juntas. E daí elas começaram a se agredir com os chifres. É verdade? Verdade. Sim, é verdade. Sim. O desejo de dominação era tão forte que as duas cabras caíram e foram levadas pelas fortes águas do rio. É verdade que elas caíram e foram levadas lá pela enchente lá do rio? Verdade. 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 Vamos lá. Vocês estão vendo que não tem necessidade... Se prestarem bem atenção no texto, o que perde tempo no dia da prova? É que a pessoa faz isso, ó. No dia da prova, a pessoa faz isso. Não entendi o texto. Deixa eu ler de novo. Aí vai para a pergunta. Peraí. Aí a pessoa lê. Aí eu não entendi o texto. Aí volta de novo. É isso que perde tempo. Agora, se você der uma boa lida e entender, você não precisa ficar voltando. Olha lá. Próximo. A vaidade e a teimosia das duas acabaram numa grande desgraça. É verdade? Que por conta da vaidade delas, por causa da teimosia delas... Elas acabaram acontecendo aquela desgraça. É verdade. É verdade. É verdade. Aí... É verdade. Isso. É verdade. Depois que vocês analisaram tudo, olha o que vocês vão fazer. Aí sim vocês vão para a pergunta aqui. Assinale a alternativa correta. Tem quatro alternativas. A, B, C e D. Aí está perguntando assim. Na letra A, está falando que apenas se... Aqui quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis frases que vocês falaram que estavam ok. Aí aqui na letra A está dizendo assim. Apenas cinco afirmativas estão corretas. Na B, apenas quatro estão corretas. Na C, todas estão corretas. E na D, apenas três estão corretas. Aí se fosse o dia da prova, vocês teriam que escolher qual? Letra C. Letra C. Porque se a gente for uma por uma e viu que isso daqui tem no texto, Então, todas estão corretas. Seria a letra C. Ou todas estão corretas. Ou se tivesse uma alternativa que falasse assim, ó. As seis alternativas estão corretas. Poderia ser, porque são seis frases aqui. Também poderia. Mas aqui está. Todas as afirmativas estão corretas. Certo? Então, às vezes, eles colocam uma pegadinha. Aqui eles não colocaram. Aqui, eles não colocaram pegadinha. Está exatamente o que está no texto. Não colocaram nenhuma falsa. Todas são verdadeiras aqui. Mas como é extenso, as questões da Vunéspia, elas são extensas. Mas não se assustem com a extensão. Com o tamanho da pergunta. Porque se vocês forem, igual essa daqui é enorme. Mas se vocês forem passo a passo, olha, tal, tal, aí vocês conseguem. Depois eu vou ensinar, vou ensinar vocês como eliminar a alternativa incorreta da prova. Tá? Não é nesse caso. Mas a gente vai fazer a prova. Daí eu vou mostrar como eliminar pelas palavras-chave. Tá? Daí depois eu mostro pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Outra interpretação de texto, tá? Outra. Leia o texto para responder as questões de números 2 a 4. O nome da história é valor estimativo. Vamos lá? O meu velho amigo Julião, o meu velho amigo Julião, homem de muitos guardados e segredos, tira do bolso a cigarreira. Espanto-me de um verde pálido e tal cheada de ouro. Era simplesmente horrenda. Ou seja, horrível. Ele surpreende a minha expressão. Gagueja. É. É. De um valor estimativo. Ele pergunta. De algum querido tio avô defunto? Não, não. É que quando a vi, né? Viu a cigarreira. Na vitrine, tão feinha, tive pena. E aqui está ela. Ou seja, ele comprou. Esse texto foi tirado do livro do Mário Quintana. Tá? É um conto aí do Mário Quintana. Foi tirado do livro da preguiça como método de trabalho. Tá bom? Tal cheada significa lavrada, ornamentada, né? Tá. Então, resumindo o texto aqui. Então, alguém está contando a história, né? A história está sendo contada e ele tem um amigo, o narrador tem um amigo chamado Julião. Tá? O narrador é quem está contando a história. E o amigo dele chama Julião. Tá? E esse amigo dele tem muitos guardados, segredos. E os dois estavam conversando e o Julião tirou do bolso uma cigarreira. Tá? Aí, o narrador da história, o amigo, está perguntando para ele se essa cigarreira, de onde que ele conseguiu essa cigarreira tão feia, né? De onde? Está perguntando se era do tio avô dele que já morreu, defunto, né? Que já morreu. E o amigo Julião, ele responde, não, né? É que a cigarreira, ele viu na vitrine, na vitrine de uma loja. E ela era tão feinha, a cigarreira, que ele teve pena da cigarreira e acabou comprando. Tá? Então, é uma brincadeira que eles fazem aí. Vamos ver a pergunta que eles colocaram na prova aí. Foi uma prova da Vumesc, tá, gente? Essa questão. Vamos lá, vamos ver. Olha o tamanho... Só desliga um pouquinho o áudio aí. Olha o tamanho das respostas. Daí, às vezes, cai assim na prova e vocês se assustam. Aí, fala assim, ah, eu nem vou responder essa. Olha o tamanho dessa. Não tem necessidade de vocês se assustarem, ok? Se vocês fizerem passo a passo, tá? Não dá pra se assustar se vocês fizerem passo a passo. Vão olhar a A, ver o que tem de errado. Vão ver a B, o que tem de errado ou certo e assim por diante, tá? Vamos lá, nós vamos analisar. Letra A, o narrador, o narrador é quem conta a história, encontra Julião e tira do bolso uma horrenda cigarreira para lhe mostrar. O amigo pergunta como ele a adquiriu e o narrador explica. Então, que ela pertenceu a um querido tio-avô. O que tem de errado ou o que tem de certo, se é verdade isso? Eu acho que o narrador, ele não encontra o Julião, ele tá contando a história. Muito bem, realmente. Não, na verdade, o narrador, ele encontra o Julião. Eles são amigos, ele encontra, mas ele está contando a história, né? Não foi ele que tirou do bolso, foi o amigo, né? Então, o narrador, ele tem dois papéis. Além de contar a história, ele tá fazendo parte da história. Ele faz parte da história. Só que aí, o que dá pra entender na A é o seguinte, que quem tirou do bolso foi o narrador e não Julião, né? E, na verdade, quem estava com a cigarreira era Julião, não era o narrador. E também tem outro erro aí, né? Que fala, pertenceu a um querido tio-avô. Em nenhum momento ele afirmou que era do vô que já morreu, né? Não falou, ok? Então, é assim, gente. No dia da prova, se vocês encontrarem um erro, não precisa procurar dois erros, três erros. Eu tô mostrando todos os erros pra vocês, pra vocês terem uma noção. Mas, a partir do momento que vocês encontrarem um erro, já pula, porque aquela não pode ser. Mesmo que tenha algo certo, o erro cobre o certo. Tem uma coisa errada, já cobre. Por exemplo, já começou dizendo que o narrador encontra Julião. Julião, ok, são amigos. Só que tá dizendo que é o narrador que tirou do bolso a cigarreira. E não foi, foi Julião. Então, já tá descartado. Nem preciso, no dia da prova, você nem precisaria terminar de ler toda a questão, porque já encontrou um erro. Aí você já elimina a A, tá? Elimina. Já não pode ser mais essa. Vamos ver a B. Julião mostrou sua cigarreira ao narrador, que, assustado, perguntou se ela pertenceu a alguém já morto. O amigo explica, então, que o objeto tem valor estimativo por ter pertencido a seu tio-avô. E aí? Tem algum... Eu vou falar do erro, não vou falar do acerto, porque o erro cobre o acerto sempre, né? Alguém encontrou algum erro ou ela está toda certa? O mesmo na letra A, que pertenceu ao tio-avô. Isso, muito bem. Quem é que falou? Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? É o Marcelo. Quem é que tá falando? Jociel. Oi? Jociel. Ah! É o meu amigo da Bahia, é isso? É. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito bem. Então, a B, exatamente, a B está... Assim como a A foi encontrado o erro, a B também foi encontrado o erro. Por quê? Tá falando de novo que é do tio-avô. E não. E não é do tio-avô. No texto não fala que é do tio-avô. Ele desmente, né? Então, a A e a B também está descartada. Já não pode ser a alternativa correta. Vamos pra C. O narrador espanta-se com a feiura da cigarreira de Julião, questionando se é lembrança de um tio-avô já falecido. O amigo explica, então, que por sentir pena dela, comprou. E aí? O que vocês acham da C? Alguém acha? O narrador espanta-se com a feiura da cigarreira de Julião, questionando se é lembrança, né? Perguntando se é lembrança de um tio-avô já falecido. E o amigo explica, então, que por sentir pena dela, comprou. Comprou o ar. Eu acho que essa questão é por sentir pena dela. Oi? Essa questão aí, acho que está errada. Por sentir pena dela. Por sentir pena dela? Pena de quem? Vamos lá. Pena de quem que ele está falando? Quando ele fala por sentir pena dela. Dela quem? Da cigarreira? Sim. Da cigarreira que ele está falando. Por sentir pena dela, comprou-a. Por que que ele sentiu pena da cigarreira? Por que que ele sentiu pena da... Oi? Fala aí. Por conta dele achar que ela era muito feia? Isso. Ele sentiu pena dela. Ele falou que comprou, porque ele sentiu pena dela. Ela era tão feinha, estava lá na vitrine, ele comprou. Ele sentiu pena dela, no próprio texto. Mas, enfim. Essa pode ser que seja correta. Pode ser. No dia da prova, se vocês não encontrarem nenhum erro, aí vocês vão deixar assim, do jeito que está. Você já eliminou a A, já eliminou a B. Aí vocês colocam sempre um pontinho de interrogação. Significa, pode ser que essa seja a alternativa correta. Se você não encontrar erro nenhum, provavelmente é a alternativa correta. Mas, para ter certeza, eu tenho que terminar de ler as outras. Deu para entender? Então, vamos lá. Foi presente do narrador para Julião ou do Julião para o narrador? Foi presente a cigarreira? Não, não foi presente. Não. Não, não foi presente. O Julião, ele comprou, né? Entrou na loja e comprou. Então, não foi presente. Então, já tem um erro. Letra D também está descartada. Vamos ver a E. O narrador e Julião, seu velho amigo, passam por uma vitrine e contemplam uma cigarreira horrenda. Julião, então, explica ao amigo que está com pena dela e decide comprá-la. Falsa. Falsa também. Mas, qual é o erro? Se é falso. Porque eles não estavam juntos. Ah, muito bem. Eles não estavam juntos. Porque se eles estivessem juntos, o Julião não ia questionar se ele ganhou, se foi do avô que já morreu. Nada disso. Eles não estavam juntos. Depois que Julião comprou a cigarreira que viu na vitrine, que sentiu pena dela, porque ela era feinha, tal, tal, Eles se encontraram depois que Julião comprou, certo? Então, a alternativa que talvez pudesse ser a certa, realmente é a certa. Porque a D e a E também foi descartada porque tem erro. A única que não tem erro nenhum é a letra C. É a letra C. O narrador espanta-se com a feiura da cigarreira de Julião, questionando se é lembrança de um tio-avô já falecido. O amigo explica, então, que por sentir pena dela, comprou-a. Então, esse sentir pena dela é sentir pena da cigarreira. Só que aqui é usado um pronome para não repetir de novo a mesma palavra. Então, para não repetir assim, por sentir pena da cigarreira, por isso que eles substituem por um pronome. Por sentir pena dela. Dela quem? A cigarreira, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Letra C. Os outros, tudo eles colocaram para confundir a cabeça. Só que uma questão dessa, gente, não é fácil. Não é uma questão fácil se você fizer de qualquer jeito nas pressas. Tá? Tem que analisar e achar o erro. Achou um erro só? Já elimina. Não precisa achar dois, três. Elimina. Achou um erro? Elimina. A alternativa correta não vai ter erro nenhum. Vai ser conforme o texto determina. Certo? Vamos lá. Essa aí teve bastante pegadinha, né, professora? Teve. Muita pegadinha. Muita pegadinha. Oi? Pode falar. E se está tudo, não deu um erro. Ah, tá. Eu não tenho oportunidade. Vamos supor que a VUNESP tenha errado, tá? Já aconteceu isso, viu? Já aconteceu. Quando a VUNESP acomete um erro grave desse, vamos supor, não tem alternativa correta. Aí, a VUNESP, ela tem que cancelar a alternativa, não é a prova. É só aquela questão. Então, por exemplo, questão dois, ela teria que cancelar e dar um ponto certo para todos que estão fazendo a prova do concurso. Deu para entender? Todos, tá? Agora, vamos supor, se não tiver a alternativa correta, mas pode acontecer também de ter duas alternativas corretas, né? Pode acontecer também. Então, de um jeito ou de outro, o que a VUNESP tem que fazer? Cancela aquela questão e dá um ponto positivo para cada um, um ponto a mais na prova de cada um. Porque daí foi erro da organizadora, não de vocês, entendeu? Pode acontecer. Por isso que depois da prova, dois dias depois da prova, vem o gabarito. Aí, quando vem o gabarito, eles dão de dois a três dias para entrar com recurso contra a VUNESP, se vocês encontrarem algum erro. Então, é importante prestar muita atenção e falar, opa, mas tem alguma coisa errada, vou entrar com recurso. Se entrar com recurso, assim, se for erro deles, é um ponto para cada um. Agora, se você viu que ninguém percebeu, tem erro na prova, mas só você entrou com recurso e eles verificaram o erro, só vai ter um ponto a mais só para você e não para todo mundo. Entendeu? Então, assim, por isso que as pessoas têm que entrar com recurso. Entendeu? Tem que entrar. Mas, ok? Fernanda, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. É, que nem assim, você leu aí as questões. No caso, eu poderia estar fazendo assim, vamos supor, vou ler aqui, o narrador encontra o Julião e tira do volto. Eu poderia, que você falou que perde tempo, eu poderia, no seu caso, não entendi muito bem o título. Eu poderia estar voltando no texto, nesse parágrafo, tentar ele, novamente, tentar ler, para ver se a questão está certa ou não, ou eu... Sim, não. Você pode voltar quantas vezes você quiser no texto. Você vai estar com a prova na mão. Você pode voltar quantas vezes você quiser no texto, ó. Você vai voltar no texto quantas vezes você achar necessário. Só que, assim, se você perder tempo voltando toda hora, eu estou dizendo assim, o tempo de você terminar é a sua prova, entendeu? Ficar presa em só uma questão, é isso que eu estou falando. Mas você pode voltar quantas vezes for necessário, para tirar uma dúvida. Eu não estou voltando aqui, eu não estou voltando aqui, para vocês já pegarem o jeito, de segurar as pontas, para não ficar voltando. Mas vocês, como estão começando agora, estão treinando, vocês podem voltar quantas vezes for necessário. Então, por exemplo, esse daqui, vamos supor, a alternativa correta aqui é a C, né? Aí, ó, vamos voltar aqui para... Olha lá. Aí eu leio de novo, para ter a certeza. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Ó. Aí eu volto lá no texto, tá? E leio de novo. Ah, peraí, eu estava na dúvida. Se era do tio ou avô, não. Ele coloca, não, não. Quando vi na vitrine tão feia, tive pena e está aqui. Ou seja, comprou, né? Mas pode ver, em algum momento no texto tem a palavra comprou. Por isso que eles falam, interpretação de texto. Em nenhum momento do texto tem assim, ó. É, vi na vitrine e comprei. Não. Ele não fala a palavra comprei. Mas a interpretação de texto é justamente entender o texto. Então, ó. É, e quando vi na vitrine, então feia, tive pena e... Bem, aqui está ela. Se aqui está ela, é porque ele comprou. Comprou, é. Né? Então, por isso que é difícil interpretar um texto, né? Tudo vai depender do texto que eles colocam. Se eles colocam uma charge, uma tirinha, um quadrinho, é mais fácil, né? Mas eles colocam vários tipos de texto numa prova só. E é isso que a gente vai treinar. Tá? Tá? Então, a alternativa correta aí realmente é a letra C. Tá? C. Vamos lá. Mais uma questão desse mesmo texto. No contexto da narrativa, a frase de algum querido tio-avô, defunto, de algum querido tio-avô defunto, no terceiro parágrafo do texto, expressa. Então, esta frase aqui, ó. De algum querido tio-avô defunto, O que que ela está expressando? O que que ela quer passar pra nós? A. Um questionamento. B. Uma explicação. C. Uma ofensa. D. Um deslumbramento. Ou E. Uma indiferença. Então, é interpretação e, ao mesmo tempo, saber qual é a pontuação que foi usada pra achar a resposta. Então, quando fala de algum querido tio-avô defunto, vejam o ponto que está sendo usado. E no próprio texto, né, o narrador pergunta pra Julião, né, se era de algum querido tio-avô defunto. Então, esta frase expressa o quê? Questionamento, explicação, ofensa, deslumbramento ou indiferente? Ah, professora. Por que que não poderia ser explicação? Eu acho que é explicação. Eu tô entre mim, eu tenho que ter a dúvida da C e da A. É? Por que que não pode ser explicação? Só me, alguém me explica. Porque tá fazendo uma pergunta. Ah, muito bem. Eu fiz só uma pergunta, se é uma ofensa. Pra mim, tô um pouquinho aberto. É? Então, vamos lá. Vou explicar pra vocês. Toda vez que tiver o ponto de interrogação, só pode ser uma pergunta. Não é o ponto de exclamação, que é aquele tracinho e o pontinho embaixo é a exclamação. O guarda-chuvinha é só pra pergunta. Pergunta e questionamento é a mesma coisa. Ah, vou responder um questionário. Ou seja, vou responder as perguntas, certo? Então, se não tivesse o ponto de interrogação, por exemplo, aí, que a dica já é o ponto de interrogação. E no texto, mesmo que não tivesse o ponto aí, né? Teria que ter o ponto de todo jeito. Mas no próprio texto, o narrador pergunta pra Julião. No próprio texto está. Ele pergunta pra Julião. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Ó, olha lá. Ele surpreende... É, ó lá. De algum querido tio-avô defunto, arrisco. Quem arrisca perguntar? O narrador. Pergunta pra Julião. E aqui, no próprio texto, tem o ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação, ele serve apenas para fazer perguntas, fazer questionamentos, tá? Então, assim, em nenhum momento expressou uma explicação, porque ele não está explicando nessa frase, tá? A explicação vem depois, tá? Olha lá. Aqui na pergunta, eles só querem saber dessa frase aqui. De algum querido tio-avô defunto. Só, mais nada. Agora, se tivesse uma continuação... Cadê? Aqui, ó. Se tivesse essa continuação aqui, ó. Não, não. É que quando vi na vitrine, aqui sim ele está explicando. Aí sim, ele está explicando. Não, não. É que quando vi na vitrine, então, feinha, tive pena, comprei. Aqui ele está explicando. Mas o que eles querem saber é essa frase aqui. De algum querido tio-avô defunto. Então, é uma pergunta. Pergunta é a mesma coisa de questionar, de questionamento, tá? Não é explicação. Então, para ser uma explicação, teria que ter o ponto final e não o ponto de interrogação. O guarda-chuvinha que a gente fala, né? Para ser uma explicação, teria que ter o ponto final. Para ser uma ofensa, teria que ser o ponto final ou exclamação. Para ser o deslumbramento, teria que ser exclamação. E para ser uma indiferença, depende da frase. Poderia ser o ponto final, poderia ser exclamação. Depende da frase. Agora, pergunta. Para pergunta, só existe o chapu. Chapeuzinho, não. O guarda-chuva, né? Que a gente chama de ponto de interrogação. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá? A letra A expressa um questionamento. Ok? Deixa eu ver se tá colocando só essa. Dessa parte. Vamos lá. Quatro. Na passagem. É que quando a vi na vitrine, tão feinha, tive pena E. A expressão em destaque tem o propósito D. Então, veja. Qual passagem? Esta frase, ó. É que quando a vi... É o Julião falando. É que quando a vi na vitrine, tão feinha, tive pena E... Né? Aí a gente já sabe que ele comprou. A expressão em destaque tem o propósito D. Então, esta frase, qual é o propósito de mostrar? O Julião tá expressando o quê? Tá mostrando o quê? O que ele quer dizer com isso? A, é de ironizar, né? Ele tá sendo irônico. É de ironizar a utilidade da cigarreira. B, reforçar a ideia de feiura da cigarreira. C, desqualificar a loja que vende a cigarreira. D, mostrar uma possível beleza na cigarreira. Ou E, indicar que a cigarreira era pequena. Acho que é B. Qual? Acho que é B, não tenho certeza. Tá. Você vai de B. Vamos lá. Quem mais? Também acho que é B. B, quem mais? Bom, peraí. Antes de vocês continuarem, tá? Vou começar já a falar como se fosse a prova. Vamos supor que vocês tivessem dúvida entre duas questões. No dia da prova, normalmente fica dúvida sempre de duas alternativas. Tá? Aí vocês vão por uma que é impossível ser. Por exemplo, letra C, desqualificar a loja que vendeu a cigarreira. No texto, em nenhum momento, ele fala nada da loja. Ele só fala que viu na vitrine e comprou. Mas em nenhum momento ele fala que gostou, não gostou da loja, nada disso. Então, em nenhum momento ele desqualifica a loja de jeito nenhum. A letra C, vocês já descartariam, porque é impossível ser essa alternativa. Sempre vai ficar por duas. Então, a letra C já estaria fora. A letra D, por exemplo. Em nenhum momento ele fala que a cigarreira é bonita. Pelo contrário. No texto inteiro, ele afirma que é feia mesmo. O amigo narrador fala que é feia. Ele concorda que é feia também. Em nenhum momento ele fala que ela é bonita. Mas, mesmo sendo feia, ele comprou mesmo assim. Mas, mostrar uma possível beleza na cigarreira, em nenhum momento fala que ela é bonita. Então, a letra C e a letra D, por exemplo, já estaria descartado. Professora, como que eu vejo quando você fala a palavra negativa e a palavra positiva? Vamos lá. Letra D, o que seria uma palavra... Eu vou riscar aqui pra vocês. Como que vocês fazem na prova, por exemplo. O que seria uma palavra negativa? Tá? Conforme o texto. Beleza. Seria uma palavra negativa. Se tem uma palavra negativa, a alternativa já está incorreta. Não pode ser a D. Certo? Por causa da beleza. Então, aqui, por exemplo, eu riscaria lá no dia da prova que não pode ser essa alternativa correta. Certo? Olha lá. Vamos lá. Aqui na C, por que não pode ser a alternativa correta? Porque em nenhum momento ele fala da loja que vendeu. Tá? Ele não fala. Olha lá. Ele fala da vitrine... Peraí. Deixa eu abrir lá. Aqui, ó. Olha lá. Não, não. É que quando a vi na vitrine tão feia, tive pena. Certo? Claro que quando eu falo vitrine, só pode ser, no caso, uma loja, um local. Mas, mas, em nenhum momento ele fala nem da loja, muito mais desqualificando a loja. Né? Em nenhum momento ele fala ainda mais desqualificando. Então, no dia da prova, por exemplo, gente, duas já estaria eliminada da prova. Uma palavra que viu que tá errado já elimina. Ficaria agora a A, a B e a E. No dia da prova sempre vai ficar por duas, né? Aí já... Aí ainda tem... Ai, desculpa. Aí ainda tem três. Vamos lá. Agora vocês podem falar aí. Quem mais acha que é alguma outra? Não, não. Se ficaria aí também, não se ficaria, porque... Ele falou em algum momento que a cigarra era pequena. Isso, muito bem. Achou a palavra aqui, ó. Pequena. Em nenhum momento ele falou que a cigarra era pequena no texto. Você tá indo no raciocínio certo. Exatamente. Olha lá. No dia da prova, já eliminou três. Pequena. Deixa eu colocar tudo de vermelho aqui. Pequena, beleza. Olha lá. Pequena, beleza e loja. Onde se qualificar, tanto faz. Ficaria entre A e B. Ou ele... Ou é... Ironizar... Ele tá sendo irônico. O ironizar a utilidade da cigarreira. Ou B, reforçar a ideia de feiura da cigarreira. Aí eu leio de novo. E quando a vi na vitrine, tão feinha, tive pena e... Né? Ou ele está ironizando a utilidade pra que serve a cigarreira. Ou ele está reforçando a ideia que realmente ela é feia. Tá? Ou é A ou é a B. É a letra B. Eu acho que é a B, reforçando. Acho que é a B também. Aí ele colocou lá, é tão feinha. Ele está reforçando a feiura da cigarreira. Isso. Porque em nenhum momento ele está ironizando que ela serve pra alguma coisa. Em nenhum momento ele fala, ela não serve pra nada. Né? Ironizando a utilidade. A cigarreira é pra aquilo e pronto. Em nenhum momento ele falou que ela não tem utilidade. Se ela não tivesse utilidade, ele talvez não compraria. Né? Mas, em todo momento ele fala da feiura da cigarreira. Opa. Eu quero colocar aqui. Aqui, ó. Em todo momento ele fala da feiura. Olha lá. Tão feinha. Tão feinha. Então, ele reforça a ideia da feiura da cigarreira. Então, ele não ironiza. Ele não faz uma ironização da utilidade dela. Tá? Então, a alternativa correta aí, só confirmando pra vocês, é a letra B de bola. Letra B de bola. Tô salvando aqui. Ok? Agora, ó, esse slide, tudo como foi o primeiro dia, depois vai pra vocês. Eu vou separar, vou separar por cargos, né? Tudo certinho. Teve gente que não passou o e-mail, o nome completo, o cargo, porque eu preciso mandar depois a apostila amanhã e não passaram. Mas, aí, depois a pessoa não tem como parar a aula pra isso. Daí, entra em contato comigo, no particular ou no grupo, e manda pra poder receber o material. Tá? Aí, a apostila vão vir só amanhã? Hoje não. Hoje não. Hoje não mais. Porque, justamente, eu fiz o relatório e tem muita gente que não colocou qual é o cargo, nem o e-mail e assim. A gente faz o cadastro e vai pelo cadastro, dispara a apostila pra todos os cadastrados separados. Então, assim, todos que é cozinheira tem que mandar aquela apostila, todos que é servente aquela, todos que é zelador aquela, entendeu? Então, a gente não manda de um em um aluno, é por grupo. Então, grupo de cozinheira, todos os e-mails. Grupo de servente, todos os e-mails, entendeu? Então, tá incompleto a lista. E tem gente que tá no grupo e não se prontificou. Então, o que amanhã eles fazem? Vai fazer uma limpa no grupo, quem realmente tá escrito, quem não está. E daí sim, e cobrar das pessoas que não mandaram o e-mail. Tá? Aí sim, vai tudo pra vocês. Sim, mas é assim que a gente já postula. Vocês vão receber amanhã. Vocês vão receber amanhã a apostila. O vídeo de hoje pode até ir hoje no grupo, pra quem não assistiu e quiser assistir amanhã. Ou vai hoje à noite ainda, ou amanhã cedo. Agora, a apostila só vai amanhã. Tá? Que a gente vai separar certinho quem se cadastrou em qual curso pra receber a apostila certa. Aí assim que a gente receber, a gente vai ser separado por cargo? Por cargo. É. Qual que é o seu? Oficial de escola. Então, você vai receber três apostilas. Você vai receber de português, de matemática e de legislação. Aí a gente vai receber as apostilas. Oi? Vão separar a gente, tipo, de cozinheiro, oficial e inspetor. Ou vai continuar tudo junto ainda. Porque, como você falou, a gente no começo tudo é igual, né? Sim, depois vai separar. Não, até a próxima aula, ainda vocês estarão juntos. Depois vocês vão se separar. Vocês vão receber o cronograma no e-mail e no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Vocês vão receber o cronograma. Cada cargo vai ter o seu cronograma, tá? Você tem que olhar o seu. Você não vai olhar o de... O seu é oficial? Isso, isso. Então, você vai receber o cronograma de oficial. Aí, não interessa pra você o de cozinheiro, servente, zelador e inspetor. Você vai receber o seu, de oficial. Então, lá vai estar. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Só oficial. Pode ser que o de oficial vai estar junto, normalmente, com o de inspetor. Pode ser não, vai estar. O de inspetor com o oficial estarão juntos. A apostila vai separada, porque tem os nomes, né? Cargo de inspetor, cargo de oficial. Por causa das apostilas. Mas, as aulas são juntas. Tanto de inspetor, como de oficial. Só no final, depois da legislação, quando for treinar as provas, aí vocês estarão separados. A prova da Unesp, depois, aí estarão separados. Inspetor com oficial. Mas, esses dois cargos vão junto até o final do curso. Porque o conteúdo é o mesmo. Até a legislação é igualzinha. Tá? Aí vai separar. Boa noite. Oi? Boa noite, professora Fernanda. Boa noite. Eu gostaria de tirar dúvida. É. Se eu não conseguir assistir, tirar um imprevisto, não conseguir assistir a live. E eu tiver dúvida na hora que eu for estudar, assistir, estudar. Eu posso tirar no privado a dúvida ou no grupo, pra quem tiver também essa dúvida já resolver? Bom, são duas coisas. A ideia é você colocar no grupo, tá? Então, você vai fazer assim. Você vai copiar e colar. No grupo, por quê? Se mais pessoas tiverem a mesma dúvida, já esclarece ali. Tá? E você vai mandar um cópia no privado. Por que quando eu falo isso? Porque são vários grupos, né? E daí eu não respondo na hora, a pessoa pensa, ah, é porque eu não dei atenção. Né? Então, fica chato. Então, quando a pessoa manda no meu privado, eu sei que é mais urgente. Aí eu vou dar mais atenção. Não que eu não dê. Mas, assim, não tem só o grupo de vocês, né? É o... Ó, de vocês é um. Osasco. Eu tenho dez grupos de Guarulhos. Aí, dois de Carapicuíba. O outro de Motorista. O outro de Jundiaí. E assim por diante. Então, é muitos grupos de cursinho. Tá? Então, assim, você manda no grupo, eu vou olhar. Só que daí, de repente, é algo urgente. E daí não dá tempo de olhar. Aí, se você manda no privado, é mais rápido de eu conseguir responder. Entendeu? Então, manda nos dois, porque lá pode ser a dúvida de todo mundo. Aí, você copia e cola no meu particular. Daí eu já te respondo. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom. Obrigada, professora. Tá fazendo algum exercício? Pergunta. Não vai ficar na dúvida. Ou ficar esperando pra perguntar a próxima aula? Não. Já esclarece logo. Né? Bom, peraí. Mais alguém gostaria de perguntar? Alguma coisa agora? Não? Eu vou pegar só uma prova, tá? Não dá pra todos. Nós vamos fazer só duas questões de uma prova pra finalizar a aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Vou pegar aqui. Ela já tá aberta. Prova. Vamos lá. Só pra gente finalizar, tá? Hoje, por conta do primeiro dia, pra resolver essas pendências aí da lista, né? Porque tem que estar cadastrado certinho. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo a prova aí. Eu não sei se eu abri pra vocês. Aqui. A prova, tá? Ó. Não importa, gente, qual é a prova. Se é de cozinheiro, se é cerveja, zelador, oficial ou inspetor. Então, abri a primeira, eu abri. Porque interpretação de texto é pra todos. Tá? Então, a gente vai fazer só as questões de interpretação de texto. Não é gramática, é ortografia, nada disso. Vamos lá. Compartilhando com vocês. Dá uma olhadinha. Todos estão vendo aí a prova. Sim. Tá. Vamos lá. É a prova VUNESP. Vocês já vão ter uma noção. Sim. Tá? Vocês vão ter uma noção aí. Vamos supor. Que fosse o dia da prova. Ai, meu Deus. Dá até um frio na barriga, né? Vamos lá. Então, vocês receberam a prova lá da VUNESP no dia. Aí tem a prova aqui, língua portuguesa. Leia o texto para responder as questões de 1 a 10. Nós não vamos fazer de 1 a 10 porque não é só interpretação de texto. 1 a 10 está misturado. Interpretação, gramática, essas coisas. Nós só vamos fazer algumas, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente finalizar. Vamos lá. É prova da VUNESP do concurso anterior. Vamos lá. O nome da história aí do texto, né? É Aprendiz de Cozinheiro. Jorge sempre gostou de mexer com as panelas. Aprendeu a cozinhar sozinho. Recentemente, foi fazer um curso de risotos em uma escola tradicional de culinária. A professora ensinava atrás de um grande balcão com fogão, panelas, utensílios. O número de homens e mulheres era aproximadamente o mesmo. Desde donas de casa até profissionais da culinária. Pessoas como ele, que desejavam saber cozinhar para receber os amigos. Todos meio sem jeito no começo e relaxando. Enquanto a professora, descontraída e simpática, revelava os segredos. A professora ensinou quatro tipos de risoto, caldos, pequenos truques. A cada receita, um tempo para degustar. Hummm, risoto de camarão, de tomate, frutas cítricas, de presunto. Jorge prestou muita atenção nas aulas. Dias depois, ligou para um amigo, Gabriel. Gabriel, convidando-o para jantar e provar o risoto. Resolveu chamar também outros dois amigos. No sábado, dia do jantar, Jorge se instalou diante do fogão. Os três esperavam na sala. Aos poucos, resolveram participar. Não tem muito caldo? Não é hora de colocar o tomate? Jorge pensou que, se um cirurgião sofresse tantos palpites quanto um cozinheiro, o que seria dos pacientes? Jorge ficou nervoso. Fora! Fora da cozinha! Quase pronto o jantar, Jorge se lembrou de que um dos segredos do risoto é ser servido na hora em que fica pronto. Se demorar, desanda. Ao apagar o fogo, ele viu que os amigos estavam vendo televisão. Está na mesa! Venham comer! Só um instante! Vai, vai, vai! É gol! Venham, ou eu atiro o risoto na cabeça de vocês. Sentaram-se de cara amarrada. Ergueu a tampa e o aroma espetacular de camarão invadiu a sala. Está bom? Quis saber, Jorge. Mal responderam, continuavam comendo. Repetiram. Finalmente, Gabriel confessou. A gente não acreditava que ia dar certo, mas está incrível. Agora o Jorge vai ficar insuportável de tão exibido. Jorge quer se inscrever em um novo curso, porque acha uma delícia cozinhar para os amigos. E receber os aplausos, é claro. Sinceramente, ele já se sente um chefe. Esse foi o texto. Muito legal. Tudo a ver aí, foi um texto bacana, porque tem a ver com essa prova de cozinha, né? Vamos lá. Vamos à interpretação de texto. São, acho que, cinco questões ou quatro. Eu vou ver. Vamos lá. De acordo com o texto. Então, no dia da prova, fica fácil, porque o texto está aqui do lado, a pergunta vai estar embaixo ou vai estar do lado. Então, o texto está ali. Na dúvida, olha no texto, né? Mas, se entendeu, não precisa ficar perdendo tempo. De acordo com o texto, antes de fazer o curso de culinária, Jorge A. Então, de acordo com o texto, antes de fazer o curso de culinária, Jorge A. Preparava muito mal os alimentos. B. Não tinha afinidade com a culinária. C. Tinha o desejo de abrir um restaurante. D. Costumava comer fora de casa com frequência. Ou E. Estava habituado a cozinhar. O que acontece com o Jorge, antes mesmo dele fazer o curso de culinária? Conforme o texto. Então, ó. Numa questão dessa, no dia da prova, gente, vocês já têm que eliminar. Sempre deixa duas, mas já vai por eliminação. Né? Então, por exemplo. Vou dar um exemplo dessa e depois as outras vocês olham. Tá bom? Ó. Em algum momento, no texto fala que Jorge preparava mal os alimentos? Nenhum. Não. Né? Não. Em nenhum momento. Ele foi fazer o curso, mas antes de fazer o curso, ele já fazia a comidinha dele ali, já era acostumado a cozinhar. Só que ele queria fazer algo diferente, aprender mais, pra receber os amigos, lá, 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 lá. Então, em nenhum momento do texto, o Jorge é ruim na cozinha. Né? Então, quando fala na letra A, que ele preparava muito mal os alimentos, é mentira. Então, já tá descartado. É isso que vocês têm que ver. Preparava muito mal? Em algum momento fala que ele era muito mal na cozinha? Não. Então, já está descartado. Ah, eu não preciso perder tempo. Né? Já tá. E assim por diante. Eu tenho que encontrar algo de errado. No caso de interpretação de texto, é o texto mesmo, é o que tá falando o texto. Quando for a parte de gramática, ortografia, aí as questões já mudam. Aí eu vou mostrar de outra forma pra vocês. Vamos lá. B. Não tinha afinidade com a culinária. É verdade ou é mentira que ele não tinha afinidade? Verdade. Não tinha afinidade. O que é afinidade? Vamos lá. É mentira. Eu acho que é mentira. É. Ó. Afinidade. Vamos supor. Eu tenho afinidade com você. Né? Eu tenho afinidade com você. Agora, quando eu falo eu não tenho afinidade com você, eu não tenho contato com você. Né? Nós não somos próximos. Isso é afinidade. Quando fala aqui, ó. Que o Jorge não tinha afinidade com culinária. Tá errado. Ele tinha afinidade com a culinária. Ele sempre gostou de cozinhar. Então, aqui tá ao contrário. Tá falando que ele não tinha. Não. Ele tinha. Tá vendo? Tá falando não tinha. Tá bom? Ele tinha sim. Então, a letra B já tá descartada por causa do não. Ó. Vamos lá. Se for pelas palavras chaves, negativa ou positiva. Na letra A, muito mal. Em nenhum momento o Jorge é mal na cozinha. Letra B. O não. O não. Já estaria eliminado. Ele tinha afinidade. Aqui tá falando não tinha. Então, o não já seria uma palavra negativa. Vamos ver as outras. Olha lá. Ficou a C, a D e a E. C. Tinha o desejo de abrir um restaurante. Em algum momento no texto, ele fala de abrir um restaurante? Não. Sim ou não? Não. Em nenhum momento. Pelo contrário. Ele gosta de cozinhar, mas não é pra abrir um restaurante. E sim pra melhorar a culinária dele. Pra ele receber os amigos na casa dele, né? Pra o pessoal ficar elogiando que ele cozinha bem. Aquela coisa toda. Então, em nenhum momento ele fala que ele tá fazendo curso, tá aprendendo, porque vai abrir um restaurante. Tá? Então, ó. A letra C está eliminada por causa da palavra restaurante ou abrir um restaurante. Um restaurante só. Tá? Que não é citado nada de restaurante. Ficou a D e a E. D. Ou ele costumava comer fora de casa com frequência. Ou E. Ele estava habituado a cozinhar. A letra E. Letra E. Com certeza a letra E. Se ele gostava de cozinhar, ele não comia fora de casa com frequência. E também no texto não fala que ele comia fora com frequência. Agora a letra E sim. Estava habituada a cozinhar. Porque ele gosta. Ele tem o costume. É hábito dele já cozinhar. Certo? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Letra E. Tá? Vamos lá. Estamos finalizando já. Dois. Conforme o texto... Desculpa. Conforme o texto, no curso de culinária, havia... O que havia no curso... Eu, gente, não estou voltando no texto, tá? Mas no dia da prova ou em outros treinos, vocês podem voltar no texto quantas vezes for necessário. Tá bom? Dois. Conforme o texto, no curso de culinária, havia... O que havia no curso de culinária? Letra A. E R. Aí é vocês agora, mas eu só vou ler as alternativas. A. Mais homens do que mulheres. B. Mais senhoras do que jovens. C. Tanto homens quanto mulheres. D. Essa mesmo. É isso daí. Tanto homens quanto mulheres. Isso. Muito bem, ó. Mais mulheres do que homens ou menos jovens do que idosos? Pelo contrário. Letra A. No texto, né? Fala que aproximadamente, né? Ó, ó. Aqui, já tá até aqui, ó. O número de homens e mulheres era aproximadamente o mesmo. Ou seja, então, havia tanto homens quanto mulheres. Ok? Isso mesmo. A alternativa correta é a letra C. Muito bem. Letra C. Tá? O resto, pode perceber, gente, é pegadinha pra ver se vocês caem. Não tem como cair se prestar atenção no texto lá. Tá? Vamos lá. C. Ou C, não. Três. Segundo texto, no dia do jantar, enquanto preparava o risoto, Jorge... Então, ele ia receber os amigos na casa dele, era um jantar, ele tava preparando o risoto, tá? Então, no dia do jantar, enquanto o Jorge preparava o risoto. A, não aceitou os palpites dos amigos. B. Conversou... Pera um pouquinho, deixa eu só ler essas daqui. B. Conversou animadamente com Gabriel. C. C. Espiou como estava o jogo de futebol. D. Falou ao telefone com outro amigo. E. Pediu a opinião dos convidados. É a letra A. Letra A. Não aceitou o palpite dos amigos. Ah, eu acho que ele estava cozinhando e assistindo ao jogo ao mesmo tempo, não estava, não? Não, não. Ele não estava assistindo nada de futebol, ele estava concentrado na cozinha dele. Ele não falou, enquanto ele cozinhava, ele não falou no telefone com outro amigo. E muito menos ele pediu a opinião dos convidados. Pelo contrário, ele não queria ninguém se intrometer na cozinha dele. E, cadê? E ele conversou, sim, com o Gabriel, mas convidando o Gabriel para o jantar. Ok? Dias depois ligou para um amigo, o Gabriel, convidando para o jantar para provar o risoto. Resolveu chamar também outros amigos. O que mais está falando aqui? Então, é a letra A, não aceitou os palpites dos amigos. Foi aquela hora que até ele fala assim, Jorge pensou que se um cirurgião sofresse tantos palpites quanto um cozinheiro, o que seria dos pacientes? Ele ficou nervoso fora da cozinha, mandou todo mundo para fora. Expulsou o Gabriel com os outros amigos, todo mundo para fora da cozinha. Então, letra A, ele não aceitou os palpites dos amigos. Ok? Vamos lá. Depois eu vou falar um detalhe importante para vocês. Espera aí. Até agora, nós fizemos três questões. Vocês perceberam? Não é o padrão, mas normalmente a BUNESP faz isso, tá? Ó, vocês perceberam? A alternativa 1 foi a E. A alternativa 2 foi a C. A alternativa 3 foi a A. Não é exatamente um padrão, mas vocês vão perceber, conforme vocês forem treinando, né? Ficaram espertos em prova de concurso, que eles não repetem a mesma alternativa. Deu para entender? Então, uma é a C, a outra é a E, a outra é a D, depois é a A, depois é a B. Eles não repetem assim, ó, na sequência. E, 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 ou B, A, B. Não. Eles mesclam, né? As alternativas. São mescladas. Então, ó, foi uma E, foi uma C, foi uma A. Vamos ver a próxima. O que vai repetir ou não. 4. No momento em que começaram a comer o risoto, os amigos de Jorge, de acordo com o texto. A. A, agradeceram o convite para jantar. B, demonstraram insatisfação. C, fizeram vários elogios. D, criticaram o sabor da comida. O, E, comeram quase sem falar. Acho que é a E. É a E, comeram quase sem falar. É, naquele momento que eles servem o risoto, todo mundo vai comer, né? Olha lá. Cadê? Fala aqui, ó. Mal responderam. Mal responderam. Né? Continuaram comendo. O Jorge querendo saber se a comida estava boa, eles não responderam. Mal responderam. Continuaram comendo. Estava boa. Continuaram comendo. Aí, depois, né, que repetiram a comida, que estava gostoso o risoto, aí o Gabriel, depois que comeu, aí ele confessou. Estava, né, incrível a comida. Mas, a alternativa aí, ó, comeram quase sem falar. A alternativa correta é a letra E, né? Então, porque tem que prestar atenção sempre na pergunta, no momento em que começaram a comer. Começaram a comer. Então, naquele momento, eles não agradeceram o convite para o jantar, não estavam insatisfeitos, não fizeram elogio nenhum. O elogio veio depois. Então, poderia confundir, seria uma pegadinha? A ceia E seria uma pegadinha. Vocês iriam associar assim, poxa, foi o convidado para comer, estavam comendo risoto gostoso. Ah, claro, fizeram elogios. A pessoa colocaria logo a letra C, mas tem que prestar atenção no texto. Fizeram, sim, elogios depois que comeram. Aí, eles fizeram, estava incrível, né, aquela coisa toda. Mas, antes, não. Eles comeram quase sem falar, é a letra E. Tá bom? Vamos lá. E vamos à última de hoje, tá? Para a gente finalizar, que já deu o horário. A última de hoje. Conforme o texto, é correto afirmar que Para Jorge cozinhar, para os amigos, faz com que ele se sinta. Então, como se sente Jorge cozinhando para os amigos? Acho que é bem entusiasmado. Confundiria. Teria duas pegadinhas. Vocês teriam que já eliminar. Por exemplo, Jorge não fica preocupado. Ele ama cozinhar. Pelo contrário. Preocupação nenhuma. Ele quer ver todo mundo comendo. Preocupado, descartaria. Recioso, descartaria. Envergonhado, muito menos. Ou seria entusiasmado, ou seria ansioso. Mas, pelo texto, pela história, ele fica entusiasmado. Ele fica alegre. Ele não fica ansioso. E pode até ficar ansioso, sim. No sentido, será que vem? Será que não vem? Mas, no texto, não mostra isso. Pelo contrário. Mostra ele entusiasmado, querendo ver os amigos comendo o que ele fez. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Voltando aí com vocês. Vamos finalizar, tá? Bom, gente. Vamos finalizar a aula de hoje. É muito cansativo, né? Muita gente trabalha o dia todo. E pra estudar à noite é complicado. Não deu certo a turma de sábado. Porque também tá tendo um cursinho de redação no sábado. Enfim, tá? Não deu certo. Mas, assim. Neste primeiro momento, vocês vão ter aula uma vez por semana. Mas não é uma vez por semana. Só pra vocês entenderem. Uma vez por semana é ao vivo. Ao vivo. Isso não quer dizer que vocês não vão continuar estudando na semana. Tá? Mas não vai ter um calendário fixo pra vocês. Obrigando vocês a estudarem a semana. Tá? A aula ao vivo é de quarta. Mas, por exemplo, pode rever a aula na quinta. Pode fazer um exercício na sexta. E assim por diante. Ok? Mas, o ao vivo que a gente vai se encontrar pessoalmente não, né? Ao vivo aqui é de quarta-feira à noite. Tá? Mas eu vou postar perguntas no grupo pra treinar. Tá? Então, é uma forma de treino. Eu vou mandar material. Então, mas ao vivo aqui, a gente vai se ver só na próxima quarta. Mas, vocês vão receber o cronograma do curso. Tudo certinho. Amanhã, na sexta. Tudo bonitinho. Pra gente se encontrar novamente na quarta-feira que vem. Tá? É difícil no primeiro dia. O pessoal, tem gente que já quer desistir no primeiro dia. Ai, meu Deus, como eu vou aprender muita coisa. Não desistam. Se esse é o objetivo de vocês, creiam que vocês vão conseguir atingir. Tá? Conta com a minha ajuda, mas não é só a minha ajuda. É a dedicação de vocês também. Ok? Então, eu agradeço a participação de vocês. Não conheço pessoalmente, mas a gente vai se... Aqui a gente monta uma família. A cada curso a gente monta uma família. Tá? Um ajuda no outro aí. Então, apesar da correria, apesar do desgaste, né? Porque é cansativo à noite. Mas espero que vocês tenham começado a aproveitar um pouquinho. Tá? Não tenham vergonha de perguntar. Deixo bem claro isso daí. Tá bom? E daí eu vou mandando pra vocês. Amanhã vocês vão receber a postira. Todas as coisas certinhas. Tá bom? Então, agradeço a participação de vocês. Se alguém tiver alguma coisa pra perguntar, pode perguntar. Não, deixa eu perguntar. Pode falar, Marcelo. Você vai falar tanto de português como matemática e conhecimentos específicos? Matemática não sou eu. É outro professor. Tá? A minha parte vai ser só português e legislação. Tá? Eu sou professora de português, legislação e autores. Não sou de matemática. É a outra professora também diz que é de matemática. Tá? Então, a gente corta a fila. A aula dela, eu vou estar verificando. No cronograma vai ter os dias da matemática. Tá? Tá bom. Tá? Mas a maioria das aulas delas já foram gravadas, aliás. Já estão gravadas. Mas pra não misturar, né? Então, eu tô verificando com ela. Se ela vai já disponibilizar pra quanto antes vocês já começarem melhor, né? E ela só dá o treino. Eu tô vendo como que ela vai fazer com a matemática pra incluir no cronograma. Mas a minha parte é português. No caso de vocês, é português e legislação. Tá? Português e legislação. Matemática não. Tá bom? Mas as provas vocês vão poder treinar todas, né? Todas as partes. Tá bom? E daí no cronograma vai vir separado. Eu acredito que já semana que vem, né? Pra não ficar muita coisa depois pro final pra treinar as provas. Talvez já na semana que vem já vai ter, se eu não me engano, já vai começar uma parte de legislação. Pra quem é oficial e pra quem é escritor. Tá? Eu não sei se vai ser no mesmo dia da aula, uma hora de legislação, ou é no dia seguinte. Parece que é no dia seguinte. Mas eu vou verificar no cronograma, que eu vou passar pra vocês e eu aviso vocês certinho, tá? Aliás, legislação é uma coisa que eu amo. É minha paixão. Minha paixão é a legislação da educação. É minha paixão. Esse cronograma, ele vai vir também amanhã junto com a apostila ou ainda tem um agrado? Não entendi. O cronograma, ele vai vir amanhã também junto com a apostila ou se ainda não sabe? O cronograma vai depender só de dois detalhes do cronograma. Se eles conseguirem finalizar até amanhã à tarde, vai junto com a apostila. Se não, só vai a apostila. Mas antes da próxima aula, vocês já vão ter esse cronograma em mãos, tá? Eu acredito que amanhã, pelo menos na reunião que eu tive hoje, era pra finalizar essa lista de quem vai participar do curso mesmo ou não. Tinha muita gente indecisa e a gente precisava mandar as apostilas. Mas era isso que a gente estava na dependência, mas muita gente já entrou em contato, né? Então, eu acredito que amanhã vai o cronograma junto já com a apostila. Se não for o cronograma amanhã, aí vai na sexta. Amanhã vai a apostila e na sexta vai o cronograma. Mas antes da aula, vocês vão ter tudo na mão, tá bom? Certo? Então, vamos finalizar aí. O que vocês precisarem, me chama no privado ou no grupo, como vocês acharem melhor, tá? A aula foi gravada, eu já vou, assim, vou enviar aqui, porque vou processar o vídeo pra depois já enviar no grupo, quem quiser rever a aula amanhã, tal. Como foi o primeiro dia, pra não ficar tanta coisa tão cansativa. Senão, se eu der muita coisa assim, logo no primeiro dia, as pessoas se assustam e desistem de estudar. Tá? Então, vamos com calma, né? Tem gente que é mais tranquilo, tem gente que é mais agitado, mas vamos na medida do possível. Tudo vai depender da realidade e da necessidade da turma. Se eu tiver que estender mais, eu estendo. Se eu tiver que reduzir, eu reduzo. É tudo, é o que a gente fala, cada sala de aula é diferente, né? Então, aqui, cada turma é diferente também, tá bom? Então, bom descanso pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Mas amanhã vocês já vão ter esse material. Se alguém não mandou e-mail, tal, 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 entre em contato, né? Até amanhã pra ser enviado certinho, tá bom? Boa, boa, bom descanso, né? Boa aula, não. Bom descanso. Obrigado e boa noite. Boa noite, ó. Boa noite, Jássia. Boa noite. Não desiste, não é, não desiste, não é, não desiste, não é. É que eu falo de vocês no Diário Oficial, Diário Oficial. Se Deus quiser, nós estamos mais assim. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau.